Não conta pra ninguém, mas hoje eu vou desmascarar as skins mascaradas do Fortnite Pra gente descobrir quem que tá por trás dela parte 2 Já começando pela skin do Copiloto, vamos descobrir quem que tá por trás desse capacete Eita, é um default Agora vamos remover o capacete da clássica skin da motoqueira Ai, tadinha A motoqueira é calva? Quem que será que tá por trás do monstruoso tritão nebuloso? Aí ó, pra variar eu já decidi, tá? Era lógico que eu venci Agora chega o momento de a gente desmascarar a skin do Borderlands Ih, rapaz, que bicho mais feio?